Olá, você que acompanha a nossa programação da TV Cidade Canal 7, tanto na internet quanto aqui na nossa emissora, a gente está mais uma vez aqui no centro de Presidente Dutra para mostrar a situação na sexta-feira. Como vocês podem ver aí nas imagens do nosso cinegrafista, muito movimento, principalmente aqui na rua da Caixa Econômica. Todo esse pessoal está aqui, em sua grande maioria, para realizar o saque emergencial, ou melhor, o saque do auxílio emergencial. A gente todos os dias fala de distanciamento social, de aumento no número de casos, principalmente aqui na região do centro, e aí você se depara com essa cena, né? Distanciamento social praticamente não existe. A maioria das pessoas estão usando máscara, ou melhor, todas as pessoas que estão na fila estão usando máscara, né? E esse é o nosso flagrante do dia. Nessa fila aí tem gente de todas as idades, você pode ver idosos, você vê jovens, enfim. As pessoas precisam, tem que vir até a agência, mas tem que tomar cuidado também com relação à disseminação desse vírus, que a cada dia que passa, está tirando mais vida e aumenta o número de casos em Presidente Dutra. Esse é o nosso flagrante do dia, aqui diretamente no centro da cidade. Segue com você, viu, Paulo? Cuidado, amigo!